Viva! Que dia fantástico para estar vivo! A Bíblia nos diz, Salmo 118, versículo 24, que este é o dia que o Senhor fez e em que Ele age em nosso benefício para nós nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Deixe-me dizer-lhe, neste dia, tome a firme decisão de se alegrar em Deus. Deus, tome a decisão de aproveitar bem este dia, de desfrutar este dia, de desfrutar os momentos que este dia lhe oferece. Momentos com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus colegas, momentos consigo próprio, entre si e Deus. Deixe que este dia seja rodeado com uma auréola de alegria, de entusiasmo, de gozo, de vitória. Saiba que este dia Deus fez especialmente para si, para lhe dar gozo, para lhe dar vitória, para lhe dar sucesso, para transformar a sua tristeza, o seu choro, o seu pranto, em alegria, em olhos brilhantes de gozo, de alegria, de entusiasmo, de vitória e retirar de si todas as preocupações. Sabe? Algumas vezes olho para mim mesmo e preocupe-me com os quilitos a mais que eu tenho. Mas deixe-me dizer-lhe, a preocupação não retirou até o dia de hoje nenhuma só grama dos quilitos que eu tenho a mais. É necessário fazer algo mais para que eles saiam da minha vida. E deixe-me dizer-lhe, é necessário fazer algo mais do que preocupar-se com as situações de adversidade na sua vida. E eu quero encorajá-lo no dia de hoje a escutar e a atentar para a palavra de Deus e a fazer aquilo que Deus tem determinado na sua palavra, porque ao fazer isso encontrará vitória. E aquilo que Deus lhe diz é que este dia que Ele fez é o dia para se regozijar e alegrar nele. Vença a doença, vença a inquietação, vença a perturbação, vença a tristeza, regozijando-se e alegrando-se no Senhor seu Deus, pois a sua alegria é também a sua vitória. Por isso eu entusiasmo hoje a declarar junto comigo que hoje nós estamos determinados a viver em vitória. e em gozo. E não esqueça, juntos e em Deus faremos proezas.